Salve, salve galera, boa noite, muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos a nossa live da semana do CFP, seja muito bem-vindo, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, já estamos aí praticamente neste 9 horas e 1 minuto entrando as pessoas aqui, sejam muito, 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 muito bem-vindos, daqui a pouco eu consigo visualizar o chat aqui, consigo ver o nome das pessoas que estão entrando, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo, para quem conhece, meu nome é Ronaldo também, é isso aí galera, e o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente está numa semana extremamente intensa, numa semana extremamente dedicada, focada no nosso o que? No nosso glorioso CFP galera, nosso glorioso CFP, e agora sim, olha só galera, agora eu já estou conseguindo aqui ver o chat, vamos combinar uma coisa galera, eu quero que vocês escrevam aí no chat o nome de vocês, vírgula CFP, porque todo mundo aqui vai ser CFP, eu quero que todo mundo escreva seu nome, vírgula CFP, essa certificação que é a grife do mercado financeiro, essa certificação que é a mais top do mercado financeiro, essa certificação que muda a vida de vocês, essa certificação que mudou a minha vida, que mudou a vida do Lucas, que mudou a vida do Germano, que mudou a vida do Léo, eu quero que todo mundo escreva aqui o nome de vocês, vírgula CFP, olha aqui, o estagiário CFP, isso mesmo estagiário, mandando bem, estagiário vírgula CFP, é isso aí, Alex CFP, Christian Mendes CFP, Elisângela CFP, é isso aí, vocês vão ser, Renato CFP, parabéns, parabéns, essa é a primeira etapa aqui da nossa jornada, é se imaginar como CFP, porque vocês vão ser CFP, Leonardo Valenciano, Mirelle CFP, Adriana CFP, Edmael CFP, muita gente, Renata CFP, mudou a vida do estagiário, a pergunta aqui, mudou a vida do estagiário, estagiário, depois você responda para o Alex aí, Bruno Augusto CFP, Eldi CFP, Lúcia CFP, Mike CFP, e aí vai galera, todo mundo entrando aqui, CFP, Murilo Soares CFP, e depois a gente volta aqui para interagir um pouquinho mais com vocês no nosso chat. Então turma, o que a gente tem aqui para vocês? Esse, sem dúvida nenhuma, é o curso mais completo para CFP que a gente tem, o curso mais atualizado, o curso que mais entrega, com o maior volume de entrega, com o maior volume de conteúdo para vocês, e o que a gente tem aqui? Vamos marcar aqui só para a gente começar os nossos trabalhos, na nossa semana CFP, certo? A gente teve aqui na segunda-feira, live de questões com o professor Lucas Silva, certo? Na terça-feira, live de questões também com o professor Léo, na quarta-feira ontem, nós tivemos live de questões com o professor Germano, e aí a gente entendeu que depois de tanto conteúdo, a gente precisava fazer alguma coisa um pouco mais leve, um pouco mais light, um pouco mais voltado para a prova de vocês. Então hoje, que é esta live de quinta-feira, a gente vai falar de dicas, de coisas importantes para a prova de vocês, coisas que vocês vão fazer de hoje até o momento da sua prova, dicas de como você vai resolver a sua prova, tá? Isso é importante. A gente vai falar tudo isso, a gente vai falar tudo isso de forma muito intensa, mas ao mesmo tempo muito dinâmica, muito viva para cada um de vocês aqui, tá bom? E no sábado, a gente vai ter aqui o nosso pré-prova direto lá no lugar da prova de vocês, de quem vai fazer em São Paulo, obviamente, lá dentro da FECAP, para que vocês conheçam ali o lugar da prova, para que vocês já se ambientem, já se familiarizem, já saibam ali onde é a lanchonete, onde é o banheiro, onde é o prédio que tem as salas, a pré-prova de vocês no sábado, e ali a gente vai fazer um resumão com tudo o que vai cair na prova de vocês, e o domingo a gente vai estar junto com vocês, com as nossas lives, que começam sete horas da manhã antes da primeira parte da prova, depois a gente tem uma live às duas horas antes da segunda parte da prova, e a gente tem uma live final às oito horas, já com o gabarito preliminar ali divulgado, galera! E é isso aí, a gente também tem o que aqui, turma? A gente tem um calendário de tudo que foi feito. Quando eu falo para vocês que esse é o curso mais completo, esse é o curso mais robusto, esse é o curso com o maior conteúdo, e é o curso mais atualizado, é o curso onde a gente também está mais presente com cada um de vocês. Nós tivemos aqui, galera, no dia 5 do 4, o caminho da aprovação, onde o Lucas deu todo o caminho das pedras para vocês, explicou toda a jornada que a gente ia passar, e nós tivemos encontros quinzenais, que são os laboratórios de questões, nós tivemos encontros a cada 15 dias, e esses encontros, eles são com questões ali que caíram sempre na última prova do CFP. A gente conversa com vocês, a gente tem acesso às conversas com vocês, e vocês trazem para a gente, olha, caiu um conteúdo assim de cupom cambial, caiu um conteúdo assim de sistema saque, eu fiquei com dificuldade, não consegui calcular, e aí a gente entende onde vocês tiveram mais dificuldade, onde que arrepiou os cabelos, e a gente monta essas questões aqui, e faz o laboratório de questões, sempre com questões inéditas, muito baseadas nas dúvidas que vocês trazem, com conteúdos que apareceram nas últimas provas. Todos estes laboratórios aqui foram sete encontros com o Lucas, com o Germano, comigo, com o Léo, foram sete encontros com questões fresquinhas, quentinhas, atualizadas, da última prova que aconteceu em abril. No dia 24, nós fizemos ali o super simulado CFP, vida real, literalmente, a gente representou e fez uma simulação forte de como que é a prova, horário de início, horário de término, tudo exatamente como é a prova, para que você vivencie ao máximo, para que você esteja cada vez mais preparado para a prova. do dia 26 ao dia 29, que é esta semana aqui que nós temos, semana reta final CFP, que são essas lives que nós temos diariamente, hoje é uma dessas lives, e no dia 1º nós teremos a nossa pré-prova lá no sábado, e a gente estará com vocês até o final, no domingo, estaremos lá na porta da prova, e a gente não larga a mão de vocês, até vocês conquistarem essas três letrinhas que são fundamentais, são importantes, é a grife do mercado financeiro, isto muda a vida da gente, vocês vão ser CFP, não sei se dá para ver aqui, CFP, vocês todos vão ser CFP, não tenha dúvida disso, porque todos estão muito preparados, estudaram bastante, e tem aí o melhor curso à disposição. Beleza, meus queridos? Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, tá? Muita gente escrevendo aqui, Elisandro CFP, Hugo Leonardo CFP, é isso aí galera, não pulei você não, está aqui, Hugo Leonardo CFP, você vai ser CFP, Lúcia CFP, muita gente CFP aqui. Qual que é a ideia aqui hoje, tá turma? Então, a gente separou aqui hoje para vocês, um conteúdo mais light, um conteúdo mais leve, com dicas que são importantes para a prova de vocês. Eu fui do nosso grupo de professores, o último a fazer essa prova, então essa prova está bem fresquinha na minha cabeça, já com a banca da FCC, já com a banca do Carlos Chagas, então isso tudo está muito vivo na minha cabeça, por isso que a gente trouxe isso aqui para vocês. Então o conteúdo aqui, turma, é de dicas quentes, tá? Então eu trouxe aqui para vocês dicas quentes, divididas em três blocos aqui, leitura, corpo e mente e no dia da prova. Vocês vão entender o que a gente está querendo dizer com isso, tá? O que é importante, turma? Vocês vão ter que ler alguns conteúdos de hoje até o dia da prova, porque são conteúdos extremamente importantes, são conteúdos extremamente relevantes e a galera às vezes esquece disso aqui. Vamos começar aqui, então o que a gente vai fazer de leitura? Galera, o edital do CFP, que consta lá no site planejado. Todo mundo que quer ser CFP precisa ler o edital. Você precisa saber a regra do jogo, você precisa saber quantas questões tem cada módulo, você precisa saber que hora começa cada módulo, você precisa saber que hora começa a prova, quanto tempo de duração tem cada módulo. é extremamente importante que vocês leiam o edital do CFP. Aqui é a regra do jogo. Não dá pra você fazer uma prova importante, intensa como essa, sem saber a regra do jogo, galera. Tem que ler o edital. Não dá, não dá, não dá, não dá. Extremamente importante ler o edital do CFP. Lá tem todas as informações de arredondamento. Poxa, se eu fiz X número de questões, aquilo lá vai valer? Fui aprovado? Não fui aprovado? Tem questões de arredondamento? Tem a duração da prova? Tem a ordem de cada módulo? Tem quantidade de questões por cada módulo? Leiam o edital do CFP. Beleza? Então, outro conteúdo que é extremamente importante pra vocês, turma, é o código de ética. E eu já vou emendar aqui em código de ética e competências do planejador. Esses dois caras aqui, turma, eles estão no site da Planejar. Eu vou tentar projetar aqui pra vocês. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, aqui, nós temos o código de ética do planejador financeiro. Por que isso é tão importante? Porque esses dois conteúdos, código de ética e perfil de competências, juntos, eles vão dar de 8 a 12 questões da prova de vocês. É muito conteúdo, galera. São muitas questões. Isso aqui, turma, equivale, numa prova de 140 questões, quase 10% da sua prova. E tem muita gente que se esquece disso aqui, se esquece de ler. O pessoal se concentra muito nas questões de cálculo. Ah, eu vou aprender cupom cambial, eu vou aprender custo médio ponderado de capital, eu vou aprender... Tudo que é de cálculo, a turma domina. Nossa, o cara vai muito bem. Esquece isso aqui, que é um conteúdo de leitura, é um conteúdo de texto. Tem que ler, galera, tá? Então aqui a gente tem código de ética inteiro, tá bom? Código de ética inteiro. Os princípios são extremamente importantes. Óbvio que nessa live de hoje a gente não é uma live de aula, nós não vamos explicar todo o conteúdo, nós vamos passar aqui algumas coisas importantes, tá? Então, os princípios aqui, cliente em primeiro lugar. A maioria das questões questões não aborda muito a questão do cliente em primeiro lugar. Prefere abordar os outros, mas precisa saber integridade. Aqui nós estamos falando de honestidade. Agindo com a integridade, o planejador CFP associado mantém e aprimora a imagem pública. Aqui nós estamos falando de honestidade. Lembre-se disso. Honestidade. Objetividade, que é o quê? Fornecer serviços profissionais de forma objetiva. E é importante a gente lembrar dessas palavrinhas aqui, porque cai até com esses textos, tá bom, galera? As recomendações devem ser feitas de forma pragmática, isenta, transparente e respaldada em princípios técnicos. Ou seja, você vai recomendar os ativos, você vai recomendar os investimentos para o seu cliente com base técnica. Não tem interesse por trás, não tem qualquer outra razão por trás. Você precisa ser pragmático, isento. Imparcialidade, então ser justo e imparcial nas suas relações profissionais. Princípio de profissionalismo. E aí nós estamos falando aqui de as situações que envolvem a lisura do profissional e da marca CFP. Agir com conduta profissional, exemplar. Princípio da competência, ou seja, só faça se você sabe, só faça se você domina aquilo lá de fato. Se você não conhece aquele assunto, delegue para um profissional que tenha competência para isso e acompanhe, e é o princípio número 8, o princípio da diligência, acompanhe fornecer serviços profissionais de forma diligente, de forma responsável, com zelo, dedicação e rigor, cuidando, supervisionando adequadamente a execução dos serviços profissionais. E princípio da confidencialidade. Proteger a confidencialidade de todas as informações dos clientes, ou seja, não passar as informações de um cliente para outro, não publicar. Aqui você só vai falar se você for obrigado por lei. Se não, você tem que manter a confidencialidade. Enfim, este material aqui vocês precisam ler. Outro conteúdo que cai bastante aqui. Faltas, leve a grave, grave a gravíssima. Multa, esse tipo de coisa. Cai bastante. E este material tem explicado tudo certinho o que é uma falta grave, o que é uma falta gravíssima. Como que funciona a multa, esse tipo de coisa. Como é que funciona se você precisar, procedimentos disciplinares, se você precisar enviar para planejar, estudar em determinada situação que não esteja adequada. Então tem todo o caminho aqui. As denúncias, elas têm que ser feitas de forma identificada e por escrito. A equipe da Planejar recebe, envia para o grupo de trabalho, o grupo de trabalho desenvolve. Enfim, tem todo o processo aqui. Tem todo o processo explicado detalhadamente. Tá bom? Outro conteúdo que vocês... Então passamos aqui sobre código de ética. Passamos aqui sobre código de ética. Enquanto isso, o Alexander falou aqui também. Alexander Engroff, CFP. Perfil de competências. Precisa estudar isso aqui, turma. Cai muito na prova. Cai bastante conteúdo de perfil de competências. Junto com código de ética, nós estamos falando de 8 a 12 questões da prova de vocês, turma. Tá? E aí a gente está falando do que? Capacidades, habilidades profissionais e conhecimento dentro de capacidades tem o que? Coleta, análise e síntese. Toda etapa do planejamento financeiro tem a etapa de coleta, análise e síntese. E esse material aqui vai explicar para vocês no detalhe, tá? Como são feitas estas coisas todas. Coleta, análise e síntese. Então, coleta quando eu busco a informação, quando eu estou levantando as informações com o cliente. Análise, quando eu estou analisando de fato todo aquele monte de informação. Síntese, quando eu estou sintetizando e finalizando numa estratégia, num plano de ação. Na análise eu tenho várias estratégias. Na síntese eu já tenho a estratégia final, a estratégia definida, o plano de ação. E o que eu quero que vocês se concentrem nesse material aqui, tá? Cada prova de vocês, módulo 1, gestão financeira, módulo 2, gestão de ativos, módulo 3, gestão de risco. Aqui está invertido, né? O módulo 3, na verdade, é o de aposentadoria. 4 é o de risco. 5 é o planejamento tributário. E 6 é o planejamento sucessório, tá? O que é importante? Que vocês entendam que cada etapa da prova de vocês, gestão financeira, gestão de ativos, gestão de risco, tem uma fase de coleta. Assim como tem uma fase de análise. Assim como tem uma fase de síntese. Cada etapa da prova de vocês tem uma fase disso. E aqui vocês vão entender a necessidade de ler todo esse material para se familiarizar com essas palavrinhas aqui. Então, o que eu faço na fase de coleta, por exemplo, de gestão financeira? Eu coleto informações relativas aos ativos e passivos do cliente. Eu coleto informações relativas ao fluxo de caixa de renda e obrigações do cliente. E por aí vai. E na fase de planejamento tributário, eu coleto informações necessárias para determinar a situação tributária do cliente. Eu identifico a natureza tributária dos ativos e passivos. Pois bem, na fase de análise, todas as provas também têm a sua fase de análise. Então, se lá na gestão financeira a gente coletou um monte de informação, agora eu verifico se o cliente vive de acordo com suas posses. Eu determino os problemas pertinentes aos ativos e passivos do cliente. Eu determino o provisionamento do fundo de emergência do cliente. Enfim, aqui eu analiso tudo. Eu analiso como um todo todas aquelas informações para que na fase de síntese eu feche isso formulando uma estratégia, gerando um plano de ação, gerando uma linha a seguir. Então, aqui, formular estratégias de gestão financeira, otimizar as estratégias para fazer recomendações de gestão financeira, priorizar os passos de ação para auxiliar o cliente. Enfim, hoje a gente não vai estudar isso aqui. Foi só um ampação bem rápido aqui para a gente entender a importância desses materiais. Esses dois materiais caem de 8 a 12 questões na prova de vocês. Tem um peso extremamente grande e vocês precisam ler. Importante, não é ler na véspera da prova. É ler todos os dias até a prova. Leia hoje, leia amanhã, sexta-feira, leia no sábado. Esteja com isso muito forte na cabeça de vocês para que essas palavrinhas quando surgirem na prova de vocês, vocês já consigam mentalizar. Tá bom? Extremamente importante a leitura destes dois conteúdos. Outro conteúdo que é extremamente importante vocês lerem, vocês memorizarem, é a nossa tabela de tributação. Essa tabela aqui, turma, foi uma tabela que eu montei na época que eu estava estudando e até hoje a gente utiliza ela. Ela está dividida por tipo de ativo, então a gente tem aqui os ativos que usam tabela regressiva de renda fixa, a gente tem aqui ETFs, tem aqui aqueles que são isentos de tributação, tem aqueles aqui que são 15% e a gente tem na coluna da direita aqui se é coberto ou não é coberto pelo fundo garantidor de crédito pelo FGC. Por que que isso aqui é extremamente importante, turma? Porque muitas vezes a gente erra a questão no finalzinho, onde aparece lá uma questão falando de um determinado investimento, comparando com o outro, ele pede lá rentabilidade líquida, ou seja, tirando o imposto de renda, e aí na hora a gente se embaralha, a gente não sabe se é 15%, se é 20%, se é isento, então a gente erra questões se não souber tributação, tá? A gente erra questões se não souber tributação. É extremamente importante ler este material, tá? Esse material foi distribuído exaustivamente nos grupos, tá? Nos grupos de WhatsApp. É extremamente importante vocês lerem este material de forma exaustiva. Na verdade, estes três caras aqui, tá? Código de ética, perfil de competências e a tabela de tributação. Se alguém por acaso perdeu essa tabela, nos acione lá no grupo de WhatsApp que a gente manda para vocês novamente. Beleza? Então, vamos voltando aqui, tá? Vamos voltando aqui para a nossa apresentação. Vamos voltando aqui para a nossa apresentação. Então, estes três materiais, estes quatro materiais aqui são de leitura obrigatória. O edital, código de ética ou competências do planejador e o nosso tabelão de tributação, tá? E além disso, a gente tem também o nosso Quick Sheet que é o material que a gente vai deixar disponível aqui nesta live no final. Então, fiquem até o final da live, vai ter um QR Code para vocês acessarem e terem acesso a este Quick Sheet. Este material vai ser entregue também impresso lá no pré-prova do sábado, tá? Mas ali, turma, é um resumo de todo o conteúdo. É maravilhoso esse material, tá? É maravilhoso esse material, é um resumo de todo o nosso conteúdo e tem ali fácil, 50, 60 questões da sua prova ali na cara do gol, naquele material do nosso Quick Sheet, tá? Então, fiquem até o fim, a gente vai deixar o QR Code aqui para vocês baixarem o material e lerem, e lerem. Lá tem um grande resumo, tem um grande resumo assim como os mapas mentais que a gente também distribuiu no curso que eu não coloquei aqui no material, tem os mapas mentais de cada módulo, módulo 1, módulo 2, enfim, leitura extremamente importante. Muito bem, 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 vamos dar sequência aqui, tá? Então, esta primeira parte extremamente importante, mas tem uma segunda parte que também é muito importante, que é a parte chamada de corpo e mente, por falar em corpo eu estou com sede, eu vou me hidratar um pouquinho, vamos tomar uma água, vamos tomar uma água para fazer aqui a sequência da nossa live, o que seria cuidar do corpo e da mente. então vamos partir para o segundo bloco aqui do nosso material. Galera, vamos lá por partes, tá bom? Eu vou até marcar aqui, tá? Vou até marcar aqui. Primeira coisa, não é hora mais de fazer simulado, não é hora de fazer simulado mais, tá? A gente já estudou exaustivamente, a gente já fez um monte de simulado, não é hora mais de você começar a focar, vou fazer cinco simulados até a hora da prova. Cada simulado tem 140 questões, não é hora mais de você fazer simulados, tá bom? O momento agora é de dar foco nos conteúdos que você, porventura, ainda não domina, ok? E você sabe isso, porque você fez os exercícios, você fez os simulados e você sabe quais conteúdos você não domina. então é o momento de você rever a aula e você fazer os exercícios. Nossa plataforma, você consegue selecionar apenas exercícios dos conteúdos que vocês têm dúvida, dá para colocar ali, selecionar o módulo, colocar ali palavra-chave e você consegue se concentrar e você consegue se concentrar nas questões que você tem mais dificuldade, tá bom? Então agora é hora de você focar nos conteúdos que você ainda não domina. Outra coisa extremamente importante, dormir bem, dormir bem todas as noites, de hoje até lá. E nós estamos falando ali de dormir de sete a oito horas, tá? Galera, extremamente importante. Aqui é a hora que a gente não pode permitir frases como eu não consigo dormir cedo, eu sou noturno. Não! Você gosta de ser noturno, você está acostumado a ser noturno, não fale que você é noturno, que você vem fazendo desta forma a vida inteira. A vida da gente é recorrência, é condicionamento. Para você começar a dormir cedo, você tem que tentar um dia, no dia seguinte, no dia seguinte, depois de alguns dias você vai estar dormindo cedo, assim como acordar cedo. Então aqui, tire da sua cabeça esse negócio de que você é noturno, de que você não consegue dormir cedo. Tire da sua cabeça, se você conhece alguém que tem esse tipo de pensamento também, dá um toque nele e fala, cara, para com isso, não é que você é assim, você está assim, você está condicionado dessa forma. Importante, dorme bem todas as noites, em média de sete a oito horas, tá bom? No dia da prova, um horário interessante para vocês acordarem, é seis horas da manhã, a gente vai falar isso no bloco da direita aqui. Mas, já é importante que vocês programe o corpo de vocês para acordar neste horário, amanhã, sexta-feira, sábado e no próprio domingo. Programe o corpo de vocês para acordar neste horário, todos os dias até o dia da prova, para já ir entrando no ritmo, ok? A alimentação leve na véspera da prova e aqui um ponto que eu costumo trazer é muita gente vem fazer prova de outras cidades, de outros estados, tá? E aí se hospeda num hotel, ok? Mas aí resolve conhecer a cidade, nossa, eu quero sair à noite em São Paulo ou em qualquer lugar que vocês estejam fazendo a prova e vai num restaurante, não é dia disso, é dia de ficar tranquilo, é dia de ficar em casa, é dia de ficar no hotel, é dia de jantar no hotel, comida leve, não é hora de pedir aquele parmegiano, é hora de pedir uma saladinha com franguinho, uma massa, porque qualquer coisa que você não está acostumado a comer que seja um pouco mais pesado, pode te pesar no dia seguinte, pode te trazer qualquer desconforto no dia da prova. Aqui eu deixo um recado para os amigos, ah, tem um amigo aqui em São Paulo me chamou para jantar com ele, cara, marca outro dia, não vai faltar oportunidade, se concentra, fica no seu hotel, não resolve sair naquele dia, porque você vai sair, vai jantar fora, vai voltar 9, 10, 11 da noite, sendo que já era para você estar dormindo desde as 9 da noite, ok? Não estudar pesado na véspera à noite, outra regrinha importante aqui, galera, na véspera à noite eu vou fazer um simulado no sábado à noite, não, eu vou ficar estudando até 2 horas da manhã, não, não estude pesado na véspera à noite, refresque a sua cabeça, deixe a sua cabeça livre, deixe a sua cabeça tranquila para a prova. Outra dica importante, evitar esforço físico pesado, nossa, eu gosto muito de fazer exercício, então no sábado eu vou fazer uma maratona, não faça isso, você vai ficar com o seu corpo dolorido, você vai ficar com o seu corpo pesado, se você não estiver acostumado com isso, se você é um maratonista e faz isso todo dia, ok, mas evite fazer atividades diferentes na véspera da prova, coisas que te tragam cansaço físico, não vai ajudar você, tá bom? Na véspera da prova eu tenho dois itens aqui que o Germano fala que é o modo caverna, o que é o modo caverna? É o modo escuro, tá? É o modo escuro, onde você vai abaixando as luzes da casa, vai ficando só com luzes mais amarelinhas ali, em tons, quase uma luz de fogueira, lembrando literalmente uma caverna, né? E dorme cedo, nove horas da noite você entra de bada coberta, nove horas da noite você dorme e apaga tudo, sem celular, sem luzes que incentivem o nosso cérebro a trabalhar, tá? A gente precisa estar relaxado. Turma, aqui por experiência própria, tá? A gente está cansado de ver pessoas ali no grupo do CFP mandando mensagem dez e meia, onze e meia da noite, esse cara devia estar dormindo desde as nove, ele já devia estar no modo caverna, ele está lá perguntando, fazendo questões, resolvendo simulados, não é isso que ele precisa fazer, isso não vai ajudar, então desliguem, desliguem, desligue o celular, apague as luzes, nove da noite todo mundo na cama na véspera, ok? E também acompanhar ali o pré-prova no sábado e as lives no Instagram no domingo, tá? Extremamente importante vocês acompanharem esse conteúdo aqui, tá bom? Porque ele vai dar muitas questões, ele vai dar muita coisa pronta, 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 pronta pra vocês fazerem uma prova excelente, excelente no domingo, beleza? Marcelo Bispo CFP, olha aí, já entrou aqui, Marcelo Bispo CFP, todo mundo que entrou depois aí, escreve o seu nome, vírgula CFP, é isso que a gente tá mentalizando aqui, escreva o seu nome, vírgula CFP. Muito bem, galera, a gente já passou aqui pela fase de leitura, a gente já passou aqui pelo corpo e mente, deixa eu ver se eu consigo interagir aqui com vocês no nosso chat, a gente tá passando agora, a gente tá passando agora para o bloco do dia da prova, para o bloco do dia da prova, deixa eu ver se eu consigo interagir aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo, não sei, acho que não deu, tudo bem, tudo bem, então vamos lá, turma, vamos voltando aqui, olhando o nosso chat aqui, de Tiago CFP, é isso aí, todo mundo, Tiago Dourado CFP, todo mundo que vai ser CFP, olha o Jensen, Jensen meu amigo, meu parceiro, Jensen de Londrina, vírgula CFP, é isso aí, pensamento positivo. Galera, e a gente entra na nossa terceira fase aqui, a gente entra na nossa terceira fase aqui, que é o que fazer no dia da prova, e aqui galera, eu considero que é uma das fases mais importantes, uma das etapas mais importantes, que é o como resolver a prova, tá? Então, primeira coisa, galera, acordar no dia por volta das seis horas da manhã, por que isso? Cientificamente, está provado que o nosso corpo demora em média três horas para ficar no ápice da atividade, tá? Então, se você é aquele que começa a trabalhar às nove e resolve acordar às oito e vinte, escova o dente, passa uma água na cara porque às nove você vai no trabalho, você não vai chegar no seu trabalho no ápice do seu estado corporal, do seu estado mental. Cientificamente comprovado, nós levamos cerca de três horas para chegar nesse pico. Se a prova vai começar às nove, acorde às seis, até porque tem live nossa às sete horas, é o tempo de você tomar um bom café também, fazer uma boa digestão. Então, acordar por volta das seis horas da manhã, certo? Acordar por volta das seis horas da manhã no dia da prova. Alimentação, super leve no café da manhã. Principalmente quem está em hotel, tem aqueles bifês enormes, né, galera? Ali é a hora de pegar uma torradinha, um waffle, um pãozinho com manteiga. Não é a hora de colocar todos os tipos de bolo possíveis com todos os tipos de doce possível e tomar e leite, leite com café, leite com canela e chá e tudo junto. Não, isso aí pode te dar o chamado revertério na hora da prova, certo? Então aqui, alimentação leve. Vem CFP, Érica Menezes, CFP, Nilson Valeriano, CFP, ó, Gensen, Leomel, Ronaldo, já li, Gensen, Gensen, Baez e Ricardo, CFP, Londrina no Paraná, já li, gente, você tá aqui. Bom, outra coisa extremamente importante é isso aqui, ó, respiração, alimentação, hidratação e alongar-se durante a prova. Galera, algo extremamente importante tem a ver com a nossa respiração. Toda vez que a gente, por algum motivo, fica nervoso, tá, nosso coração dispara, a nossa respiração fica ofegante e a gente demonstra esse nervosismo. Até quando a gente vai falar, se a gente tiver muito nervoso, como é que é feita a voz? A voz é feita pelo ar, né, pelo ar saindo e vibrando as nossas cordas vocais. Se a gente tá nervoso, a gente tá ofegante e a gente não consegue fazer o ar passar adequadamente nas cordas vocais e por isso a voz sai trêmula, tá? Então, a gente precisa baixar o nosso batimento cardíaco, caso a gente esteja nervoso, tum, 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 coração acelerado, respiração afegante, a gente precisa baixar o nosso batimento cardíaco segurando a respiração, controlando a respiração. Galera, isso vale pra tudo, tá? Isso vale pra hora da prova, isso vale pra uma reunião importante que você vai fazer, isso vale pra alguma apresentação que você vai fazer. Eu mesmo já usei muitas vezes em momento de trabalho onde eu estava relativamente nervoso com alguma situação, essa técnica que eu vou trazer aqui pra gente acalmar, pra gente controlar a respiração e eu vou trazer um exercício aqui pra gente fazer junto. O que eu peço pra vocês, vocês podem fazer isso de olho fechado se vocês quiserem, que se concentra mais, facilita mais, mas é um exercício de respiração. sempre que a gente estiver nervoso com a respiração ofegante, com os batimentos cardíacos acelerados, o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar todo o ar, certo? A gente vai travar o ar aqui conosco, vai prender a respiração o máximo de tempo que a gente conseguir e depois a gente vai soltar essa respiração pela boca. Se você estiver sozinho, pode até fazer barulho, não tem problema nenhum. Se você estiver com mais pessoas, faz baixinho, não tem problema nenhum. Então eu queria praticar um pouco aqui com vocês, vocês podem até me achar meio louco, mas é importante, isso funciona, vocês vão ver como dar uma relaxada, tá bom? Então se quiserem, fecha o olho, vamos fazer. O que eu vou pedir pra vocês? Lembre das etapas, inspire muito, trave a respiração, tente segurar ali de 7 a 10 segundos a respiração, o máximo que você conseguir e depois você solta pela boca e vai o maior tempo que você conseguir até todo aquele ar ir embora. A gente vai fazer isso. Vamos lá? Então vamos lá. Inspire. Trava. O máximo que você conseguir e solte pela boca. até acabar o seu ar. Vamos fazer de novo. Inspira. Trava. Trava. Inspira. Respira. Expira até você não aguentar mais. Vamos fazer mais uma vez. Inspira. Respira. 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 Travou até não conseguir mais, expira pela boca. Galera, isso você pode fazer em qualquer momento da vida de vocês. Eu já fiz muito isso aqui em momentos que eu ia entrar numa reunião, que eu ia entrar num treinamento e estava relativamente nervoso. Fui para um cantinho, fiz isso de três a cinco vezes. Você vai ver que você relaxa, você vai ver que você baixa o seu batimento cardíaco, você vai ver que você controla a sua respiração e você recupera o controle do seu corpo. Inspira, trave a respiração, prenda a respiração pelo maior tempo que você conseguir e depois expire pela boca, elimine todo esse ar de forma devagar, lenta, o maior tempo que vocês conseguirem. Façam isso aí de três a cinco vezes que vocês mantém o controle do corpo e você fica relaxado, você fica relaxado. Certo? Então, extremamente importante fazer esse exercício. Vocês podem achar que eu estou maluco de ter feito isso aqui com vocês ao vivo, mas ajuda, eu uso isso na minha vida. Isso aqui vai ajudar na vida de vocês também. Então, alimentação, também é importante cuidar da alimentação na hora da prova. Levem ali uma barrinha de chocolate, leva ali uma barrinha de cereal, extremamente importante. Vai ter momentos onde você vai precisar sair para fazer um xixi. É a hora também onde você se hidrata, você toma uma água, você pode levar uma garrafinha d'água para isso também. E se alongar, as pessoas esquecem o alongamento. Por que é importante? Gente, quem vai fazer a prova na FICAP, aquelas cadeirinhas são vergonhosamente doloridas. Você sai de lá, depois de um dia inteiro de prova, parece que você foi atropelado por um caminhão. Então, é importante levantar, se hidratar, comer alguma coisa e se alongar no meio da prova. Você não vai ficar uma hora fazendo isso, mas é questão de 5 minutos. E aí também, se nesses 5 minutos você quiser fazer o seu exercício de respiração, vai te ajudar. Tá bom? Mais CFPs entraram aqui? Nilson, a gente já tinha falado. Guilherme Alves, CFP. E para quem entrou de novo, depois a gente fala aqui, escreva o seu nome no chat, vírgula CFP. Isto é o primeiro passo, isso vai ajudar muito vocês. E aí, galera? A gente entra aqui na fase final da nossa prova, que talvez seja a parte da nossa live, perdão. Que talvez seja a parte mais importante, que é como é que você vai resolver a prova. Galera, para quem vai fazer a prova completa, vocês não precisam acertar 140 questões. Não precisam. Vocês não precisam gabaritar a prova. Vocês precisam acertar 98 questões com, no mínimo, 50% em cada modo. Isso vai dar, e que no total dê 70% da prova, que são as 98 questões. Cada questão vale a mesma coisa do que todas. Então, uma questão fácil vale a mesma coisa do que uma questão difícil. Por isso que eu bato muito nessa tecla destes caras aqui, porque é muito fácil o código de ética, competência do planejador e tributação. E a gente não pode errar essas coisas aqui. Por quê? Porque vai ter questão mais complicada lá, que a chance da gente errar é maior. Então, eu não posso errar estas coisas aqui. Então, vocês precisam acertar 98 questões, galera. Como é que a gente vai fazer a prova? A gente vai fazer a prova de uma maneira estratégica. Nós vamos fazer a prova através de três leituras. Certo? Por quê? A gente tem três minutos para fazer cada questão. Então, a gente não pode perder tempo. A gente tem que ser rápido. E a gente tem que garantir que as questões que a gente sabia resolver, a gente resolveu. A gente tem que garantir que as questões fáceis, a gente resolveu. Então, nós vamos fazer a prova em três leituras. Qual que vai ser a primeira leitura? É o seguinte. Comecei a fazer a prova. A questão é longa? Pula. A questão é difícil? Pula. Vai para outra. A questão tem uma tabela muito longa? Pula. Vai para a próxima. A questão é de cupom cambial? Pula. Vai para a próxima. A questão é de desvio padrão de dois ativos? Pula. Vai para a próxima. Opa, apareceu uma questão fácil? Faça. Apareceu uma questão que você sabe resolver? Chuta para o gol. Apareceu uma questão de código de ética? Chuta para o gol e faz. Apareceu uma questão de competência do planejador financeiro? Chuta para o gol e faz. Apareceu outra questão longa? Pula. Não se preocupe se você pulou 10, 15, 20 ou metade da prova. Não se preocupe. Garanta que você leu a prova inteira e que todas as questões que eram fáceis de ser feitas você fez. Mas você garantiu. Não corre o mínimo risco de você não fazer uma questão fácil porque não deu tempo de ler a prova. E assim você vai fazer a sua primeira leitura da prova inteirinha. E vai resolver apenas as questões fáceis e rápidas. Questões difíceis e demoradas você pulou. Questões que você não sabia você pulou. Beleza? Depois você vai fazer a segunda leitura da prova. Como é que você vai fazer a segunda leitura da prova? Agora é a hora que você vai resolver. Agora é a hora que você vai resolver. Aquelas questões que você sabia resolver, mas que pulou porque eram longas. Mas que pulou porque envolvia cálculo. Mas que pulou porque tinha uma tabela muito grande. Você sabe resolver. Agora é a hora de você resolver essas questões. É na segunda leitura da prova. Depois que você garantiu que todas as rápidas você já fez. Que todas as fáceis você já fez. E assim você faz a segunda leitura da sua prova. Resolvendo essas questões mais longas. Essas questões mais difíceis. Essas questões que envolvem cálculo. Pois bem. Nesse momento da prova a gente já fez tudo que era fácil. E a gente já fez tudo aquilo que é médio. Que é demorado. E que envolvia certa complexidade. E aí a gente vai na terceira leitura da prova. Qual que é a terceira leitura da prova? São aquelas questões que você realmente não sabe fazer. Você pulou não porque era longo. Porque você não sabe mesmo. Meu, isso aqui é japonês pra mim. Eu nunca vi. Essa palavra eu nunca vi. Eu não sei qual que é a forma. Isso aqui eu não sei como eu resolvo. Nem se eu rezar aqui eu vou conseguir fazer essa questão. Então você deixou pra parte final da prova. E se você não sabe. Se não tem a mínima ideia do que é aquilo lá. Você vai ter que chutar. Se você vai ter que chutar. Você vai fazer um negócio chamado chute científico. O que é o chute científico? Nessa etapa da prova você já fez todas as que eram fáceis. Você já fez todas as que eram difíceis e você sabia. Só restou aquelas que você não tem a mínima ideia de como resolver. Então, você vai fazer uma leitura e vai anotar ali quantas alternativas A você já fez. Quantas alternativas B você já fez. Quantas alternativas C você já fez. E quantas alternativas D você já fez. E a partir de agora, todas as que você não sabe, você vai chutar na letra que tem menos respostas já assinaladas na sua prova. Estatisticamente, você fazendo isso, você vai acertar mais 2, 3, 4, 5, 10 questões. Depende do volume de questões ali que você deixou para essa terceira etapa da prova. Mas, estatisticamente, ao invés de você chutar uma na A, uma na B, uma na C, uma na D, uma na A, uma na B, uma na C, uma na D de forma aleatória, se você chutar naquela alternativa que menos apareceu até então, você tem uma grande chance de acertar mais algumas questões na teoria do chute científico. Mas, para isso, você precisa ter acertado as fáceis e você precisa ter acertado aquelas difíceis que eram mais longas e você fez na segunda leitura da prova. Combinado? 3 leituras de prova. Então, não se apegue. Ai, pulei muitas. Não tem problema. Você vai ler a prova várias vezes. Você vai rever aquelas questões várias vezes. Tá? E aí, outras dicas importantes aqui. Galera, hora do almoço. Alimentação leve. Tá bom? Alimentação leve. Não é a hora de comer uma feijoada. Na prova passada, tinha um pessoal no grupo do CFP combinando se encontrar no McDonald's. Não é a hora, galera. McDonald's já é ruim no dia a dia. Imagina na véspera da prova. No dia da prova, que você tem que estar concentrado. Vai comer aquela porcaria pesada. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Alimentação leve. Procure algum lugar perto do local da prova. Ou, às vezes, até no local da prova. Certo? Quando eu fiz a prova, eu almocei na própria lanchonete lá da FECAP. Tinha um sanduíche natural ali. Peguei um sanduíche natural com suco. Rapidamente. Não saí do local da prova. Muita gente quer. Ah, vamos numa cantina italiana. Ali é o bairro da Liberdade. Vamos comer comida japonesa. Essas coisas todas. Não é a hora. Porque você vai se ausentar. Você vai ter que pegar transporte. Você vai ter que se locomover. E, meu, pode furar pneu. Pode quebrar o carro. Você pode bater. Pode-se acidentar. Teve prova do CFP que estava tendo maratona no dia. Então, imagina. Você sai para almoçar e o trânsito está todo parado porque está tendo maratona ali na região. Então, não é a hora. Está lá no local da prova. Almoça lá mesmo. Essa é a dica que eu dou para vocês. Tá bom? E aí, turma? Tem uma dica fundamental que é sobre o intervalo. Tá bom? Sobre o intervalo. Galera. Acabou a parte da manhã. Isso eu estou falando para quem vai fazer a prova completa. Tá bom? Acabou a parte da manhã. Você vai almoçar dessa forma que a gente conversou aqui. Meu pedido para vocês. Descansem a cabeça. Não fica falando sobre a prova. A gente tem uma aula no Shark Pro aqui. O professor Vitor, ele fala que descansar a cabeça não é ficar no Instagram, não é ficar no Facebook. As pessoas, quando não estão fazendo nada, elas vão para o Instagram. Você não está descansando a cabeça. Você está recebendo estímulo de tudo quanto é coisa. Você não está descansando a sua cabeça. Às vezes, descansar a cabeça é melhor olhar para cima e não fazer nada. Então, no intervalo, descanse a sua cabeça. E não fique conversando sobre a prova. Se você ficar conversando sobre a prova, você não vai descansar com a sua cabeça. Você não vai estar preparado para o período da tarde. Aqui, turma, é comum os grupinhos de pessoas, principalmente se vocês foram conhecidos, é comum os grupinhos de pessoas... Turma, já comi... E aí, o que você fez naquela questão de FGC? Ah, eu pus A. Putz, eu pus B. Ah, e naquela de cupom cambial? Nossa, aquela eu não soube resolver. Aquela estava muito difícil. Nossa, e naquela de imposto de renda? Ah, aquela lá eu também não sabia. Não gaste o seu tempo conversando sobre a prova. Você não vai descansar a cabeça. E tem um outro agravante. Dependendo de como for essa conversa, você pode ter a sensação que você foi mal. Caramba, eu fiz tudo diferente do meu colega. Nossa, eu fiz tudo invertido. Nossa, fui mal. Meu Deus, me lasquei. Putz que pariu. O que que acontece? Além de você não ter descansado a sua cabeça, você dá aquela baixada na moral e você já vai entrar na prova da tarde derrotado por você mesmo. Porque foi você que procurou isso, ficar falando sobre a prova. Então, o horário do intervalo, não fica conversando sobre a prova. Descansa a cabeça. E eu vou dar uma dica aqui do que eu fiz durante a minha prova. Eu almocei no próprio local de aula, de prova, tá bom? Comi lá um sanduíche natural bem tranquilo. E eu me afastei desses grupinhos que ficavam conversando sobre a prova. O que que eu fiz? Eu tinha uma mochila comigo, onde tinha lá um agasalho, assim, era uma mochila bem fofinha. Eu fui atrás de um pilar que tem lá na FECAP. Tá? Me escondi no cantinho. Eu coloquei o meu fone de ouvido do meu celular, acionei o Spotify, procurei ali uma coisa relaxante, um som de avião, um som de cachoeira, um som de natureza. Qualquer coisa que é relaxante, um som neutro, né? Tem, se você colocar lá no Spotify, white noise, cabine de avião, você vai ter esses barulhos. Cachoeira, eu coloquei um som bem relaxante, bem relaxante. Eu programei o meu celular pra despertar meia hora antes do início da prova. Então a prova começa três da tarde, então às duas e meia ele despertou. E aí eu peguei a minha mochila, que era fofinha, deitei no chão, fiz a mochila de travesseiro e dormi. Tirei um belo de um cochilo no intervalo da prova entre a parte da manhã e a parte da tarde. Botei lá o sonzinho da cachoeira e tal, dormi, relaxei. Galera, cientificamente provado que uma soneca de meia hora faz inúmeros bens, faz um bem gigante para trabalho e para estudo. É cientificamente comprovado. Descansei a cabeça, não fiquei pensando na prova. O celular tocou, meia hora, levantei, ali dei aquela espreguiçada, dei aquela alongada. Não foi uma noite de sono, foi um cochilo. Talvez eu tenha dormido ali 40 minutos, uma hora. Foi um cochilo. Façam isso. Isso vai ajudar muito vocês. Intervalo, relaxa e descanse a cabeça. Não fique falando sobre a prova. Última dica importante, última dica extremamente importante que a gente tem aqui é o preenchimento do gabarito. Galera, a gente tem ali 140 questões para preencher no gabarito oficial da prova, que vai ter que ficar lá, e mais 140 questões no nosso gabarito, que é aquele que a gente sai da prova com ele e vai conferir depois o nosso resultado. Então você marcar 141, 140 em outros, são 280, não é um procedimento rápido. Pode botar ali pelo menos meia hora, 40 minutos para você fazer isso. E se você fizer correndo tudo no fim da prova, é comum pessoas reclamarem que rasuraram o gabarito e que erraram. Putz, eu ia marcar a B, marquei a C. Dançou, cara. Dançou. Tá? Outra coisa também que é importante. Sugere-se, indica-se que é melhor você preencher a lápis e depois passar a caneta. Então nós estamos falando de 280 questões vezes 2. Tá? 280 vezes 2. Isso dá 560 se eu não estou ruim de matemática. Então leva um tempo lascado para você fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai fazer por etapas. Conforme você resolveu ali 10 questões, para, preenche 10 no gabarito oficial, preenche as 10 no seu gabarito. Volta a fazer a prova. Fez mais 10 questões? Preenche essas 10 no gabarito oficial, preenche as 10 no seu gabarito. Volta a fazer a prova. Fez mais 10 questões? Preenche 10 questões no gabarito oficial e mais 10 questões no seu gabarito. Dessa forma, não corre o risco de você chegar no fim da prova e não ter preenchido o gabarito, não ter conseguido preencher o gabarito. É extremamente importante você ir preenchendo de blocos. A cada 10 questões, a cada 10 questões preenche os dois gabaritos. Se você é um cara extremamente com problemas de tempo, preenche só o gabarito oficial. Não preenche o teu gabarito. Depois, você faz a conferência só quando sair a divulgação oficial. Mas não é adequado isso, né? Porque onde é que vai ficar ali a tua ansiedade de você saber se passou, se não passou, se foi aprovado. Então, o ideal é que você consiga preencher todos os gabaritos no tempo correto. Então, galera, estas dicas aqui, hoje foi um laboratório mais leve, com dicas que me ajudaram bastante. Me ajudaram bastante quando eu fiz a prova. E a gente resolveu trazer aqui para vocês. Talvez alguma parte desse conteúdo a gente fale também no nosso pré-prova. Porque, assim, por mais que a gente passe isso aqui, a galera quando chega lá, às vezes, fala não consegui fazer daquele jeito. E está tudo certo. Não quer dizer que é o único jeito de fazer. É uma das coisas que a gente entende que funciona muito bem. Porque funcionou comigo, foi assim que eu fiz a minha prova. Já é uma prova da Fundação Carlos Chaga. Já é uma prova nessa vibe que a gente está acostumado. E são dicas sutis, são dicas pequenas que facilitam a vida de vocês. Então, olhando aqui o nosso chat, Alex Torres CFP, muito bem. Fabrícia Anjos CFP, Guilherme CFP. Kaique Silvares CFP, muito bem. Guilherme Alves CFP, galera. Muita gente sendo CFP. Muita gente aqui na nossa live. E aí, turma? Para a gente finalizar, nós estamos chegando aqui na fase final. A gente tem este carry code aqui. Neste carry code, vocês vão conseguir baixar o nosso quicksheet. Lá tem um conteúdo fantástico. Tem um resumo gigantesco, tá? Tem um resumo gigantesco. E contém ali, por baixo, 50, 60, 70 questões ali. Que certamente estarão na prova de vocês. Por quê? Porque está super atualizado esse material com coisas quentinhas. Coisas formidáveis. Que a gente preparou com muito carinho para vocês. Galera, baixem esse material. Esse aqui é o quicksheet. É um dos materiais que a gente indicou para a leitura. Tá bom? Lembre-se, você vai ser CFP. Alguns muitos já nessa prova de julho. Talvez outros na prova de outubro. CFP é uma jornada, galera. É uma jornada. Abençoados são os que passam de primeira. Mas algumas vezes a gente precisa fazer por módulos. Algumas vezes a gente precisa fazer a prova mais de uma vez. Faz parte. Mas é uma jornada extremamente enriquecedora. É uma certificação que eleva o seu conhecimento para outro nível. Para outro patamar. Assim como o seu gabarito no mercado. Porque você atinge a certificação de elite no mercado financeiro. Essas três litras mudam a vida da gente. Como o Lucas fala, eu não conheço nenhum CFP que não ganha um bom salário. Isso não existe. É a frase do Lucas. É verdade. O CFP muda a vida das pessoas, galera. Muda a vida das pessoas. E nós não vamos largar vocês até que vocês todos estejam com essas três letrinhas nos nomes de vocês. Então, a gente encerra por aqui a nossa live. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Essa semana do CFP que a gente fez com muito carinho para cada um de vocês. A gente fica por aqui. Então, já gostaria de me despedir de cada um aqui. Demais, Ronaldo. Dicas muito importantes. Muito bem. Muito bem. Dicas maravilhosas. Espero que tenham gostado. Isso aqui foi feito com muito carinho para cada um de vocês. Assim como as lives do Lucas, do Germano, do Leozinho. Tá bom? Todos com muito carinho, cuidando de vocês. Literalmente, se a gente pudesse, a gente ia e fazia a prova com vocês. Sentava do lado de vocês. Ficava cochichando ali. Faz isso. Faz aquilo. USB, SD, mas não pode. Então, a gente tem que passar para vocês a nossa experiência, a nossa forma de apoiar vocês, de ajudar para que vocês passem essa etapa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite e sucesso. Vocês vão tirar essa certificação agora em julho. Um abraço, galera. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.